Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. Que prazer enorme estar aqui de novo para mais um vídeo. Eu só tenho que agradecer vocês, muito, muito, muito obrigada por sempre estar aqui na minha companhia. E eu queria pedir também para que vocês compartilhem aí o vídeo com seus amigos, né? Compartilhe aí com o pessoal, coloque o vídeo aí para compartilhar, deixa aquela curtida. E se você ainda não é inscrito e sempre está aqui no canal, sempre está me vendo, se inscreva, aciona aí o sininho para você ficar sempre por dentro dos vídeos novos, tá bom? Eu agradeço desde já. Vamos começar o vídeo? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o quê? Gente, é bem legal assim, quando a gente tem clientes na depilação e a gente tem clientes que depilam, que muitas vezes não sabem nem o tipo de cera que você usa, não se preocupa. Mas a gente tem também as clientes que são veganas, vegetarianas e que elas têm uma outra visão. E aí a gente fala, e agora, como que eu atendo essa cliente? E eu tenho que ter todos os produtos veganos? O que eu posso oferecer de melhor para essa cliente? Qual o tipo de produto que essa cliente pode usar? E isso surge milhões de dúvidas na cabeça da gente. Então eu vou começar agora falando desse vídeo, falando sobre os produtos veganos, sobre o atendimento vegano para clientes veganas. Porque hoje a gente sabe que tem muitas clientes que são veganas e que a gente tem que dar o melhor para elas. A gente tem que fazer um atendimento diferenciado para as pessoas veganas. Porque a gente tem que respeitar, né? A gente respeita. Mesmo que você não seja vegano, você tem que respeitar. Porque eles são pessoas, assim, que teve essa coragem, né? De ser vegano. Eu acho que tem que ter uma coragem muito grande. Porque ela acaba se limitando muito em muitas coisas. E é difícil ser vegano. Porque hoje a gente tem aí, quem é vegano, não é somente aquele princípio de um produto que vem de origem animal. Mas sim do produto que vem de origem escrava, que a pessoa muitas vezes tem ali uma cultura de escravidão para vir trazer aquele produto e você acaba consumindo aquele produto. Então eles têm um outro tipo de visão. Eles são, assim, totalmente voltados para isso. Eles estudam muito sobre isso. Para não fazer e nem utilizar nenhum produto errado. Desde uma roupa, um perfume, um cosmético. Tudo que envolve a pessoa vegana, ela vai estudar aquilo para saber se ela pode utilizar ou não. Então eu acho isso, assim, incrível. Incrível, maravilhoso. Só que eu acho que a pessoa tem que ter muita coragem. Por quê? Porque é difícil. Porque é muito difícil. Ainda mais no Brasil, né? Do jeito que as coisas são. Muitas vezes a pessoa usa ali de má fé, usa um produto e fala que é vegano, às vezes não é. Então tem muita coisa, mesmo com selo e tudo, que a gente tem que se aprimorar e fazer certas escolhas e saber o que a gente está comprando. O que eu indico para vocês que estão começando e que vão começar a atender clientes que podem ali chegar no seu estabelecimento e procurar. Você trabalha com cera vegana? Você faz uma depilação vegana? Como que você higieniza a pele da tua cliente que é vegana? Como que você vai trabalhar com a sua cliente que é vegana? Então você também tem que estar sempre atualizada e buscar produtos no mercado que você sabe que não vão agredir a pele daquela tua cliente. Que você não vai estar ofendendo essa tua cliente. Que você vai poder, sim, atender a tua cliente de forma correta. Então o que eu indico para vocês? Primeiro, as ceras veganas, elas não podem ter nenhum componente vindo da abelha, por exemplo. A gente sabe que qualquer produto vindo da abelha, ele não é vegano. Porque a abelha, morre aí milhões de abelhas cada vez que você tira o mel, cada vez que você tira cera da abelha. A gente sabe até que as abelhas estão ficando em extinção. E é uma coisa que é muito preocupante, porque a gente tem aí no mercado, não só no mercado, mas para o nosso consumo, alimentos que dependem totalmente das abelhas. Todos os nossos alimentos. Então como que vai ficar se as abelhas sumirem? Então tem toda uma preocupação, é um foco muito grande as abelhas. E ela é um dos principais produtos, ou tanto o mel para a cera hidrossolúvel, quanto a cera da abelha mesmo para a cera lipossolúvel, que seria a nossa cera em barra. Elas são importantes ali para a fabricação dessas ceras. A gente sabe que hoje já tem no mercado cera feita somente do açúcar. Mas que tipo de açúcar que eles utilizam? Então você tem que ter pesquisa. Como que você sabe que essa cera realmente é certificada e que ela é vegana? Porque ela tem que ter um selo, um selo de autenticação. Um selo onde diz que aquela cera, ela é confiável, ela é aprovada pelo órgão e ela é vegana. Tem um selinho ali, vegano, que é super importante você colocar. A destrigente, produtos que você passa na pele antes e depois. Você pode, por exemplo, usar um óleo pós-depilatório, que não seja o óleo pós-depilatório comum, mas que seja um óleo vegetal, por exemplo. Você pode usar um óleo vegetal no pós-depilatório da sua cliente. Um óleo de girassol, você pode utilizar, que você não vai estar ali agredindo a sua cliente. Não vai ter nenhum problema. Visto que você faz sempre aquela fichinha de anamnese, sabe aquela fichinha? A ficha cadastral da cliente. Você coloca ali os dados da tua cliente, você coloca quais os tipos de produto que ela utiliza e você já coloca a observação caso ela só utilize produtos veganos. Porque quando a tua cliente chegar, você vai utilizar ali produto vegano, tá? Na sua cliente. Então isso é super importante. Produtos veganos são um pouco mais caros. Eles são sim mais caros. Portanto, você pode sim pedir pra sua cliente pagar um pouquinho mais caro, fazer uma tabela diferenciada, somente pra clientes que são veganas. Isso não tem mal nenhum, né? Você vai estar oferecendo ali um produto que ela sabe, ela entende isso, que sempre é mais caro os produtos veganos, tanto pra ela comprar quanto pra gente. Não tem diferença. Então automaticamente a gente acaba repassando esse valor pra nossa cliente. Não tem como a gente também não trabalhar esses valores. Mas é importante a gente ter esse respeito, né? É importante a gente poder atender. Não dizer não e fechar a porta. E falar, olha, eu não trabalho. Não, a gente consegue trabalhar. Mesmo porque tem muita cera hidrossolúvel que elas são ali da linha do açúcar e tal, que ela não vai o mel. Então você consegue trabalhar com ela, né? Tinha até uma amiga que utilizava uma cera que ela fazia pra uma cliente dela que era vegana. Eu não sei se ela utiliza ainda, não sei como é que funciona. Ela fazia uma serinha de vinagre com açúcar. E essa serinha de vinagre com açúcar era só vinagre e açúcar. Ela não tinha mais nada. Justamente por causa dessa questão, que era muito difícil. Ela não sabia onde encontrar a cera vegana. E aí ela utilizava essa serinha, né? Aí ela utilizava o bambu pra fazer a espatulazinha pra utilizar. Então eles são muito preocupados com a questão de meio ambiente. Então tem toda uma cultura, né? Uma parte, assim, cultural. É mais do que isso até, posso dizer assim. Então é bem importante a gente se atentar a isso, se informar, buscar cada vez mais informação e poder trazer o melhor pra essa cliente, né? Mesmo porque a gente tá aí com um número muito grande de clientes veganos. Cada dia aumenta mais as pessoas que partem pra ser veganas, né? E é importante a gente tá sempre atualizado também nessa área com essa questão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, aí falando um pouquinho sobre o atendimento e sobre essa questão do veganismo, né? E que é importante a gente saber também, tá bom? Pensa nisso, vai atrás, já começa a fazer suas pesquisas e vai se orientando e vai orientando as suas clientes, vai aí formalizando as suas tabelinhas, modificando, faz uma coisa bem diferenciada, bem bonita pra suas clientes veganas, tá bom? Beijo bem grande, gente. Fica com Deus. Música Legenda Adriana Zanotto